Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Vamos professar a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponço Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Esta Igreja Esta Igreja caminha com Maria Rezemos então Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança A nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após, advogada a nós Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro Mostrai-nos, ó Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém O clima da misericórdia já está instalado aqui neste lugar A gente pode sentir O cheiro da misericórdia está no ar Deus já está derramando a sua misericórdia sobre nós E não há ninguém que esteja aqui dentro deste território eucarístico Espalhado por esta chácara Por estes campos aqui em volta Onde quer que estejam Mas que estejam tocando com seus pés Com a sola dos seus pés Neste território eucarístico que é a canção nova Já está sendo beneficiado Pela misericórdia de Deus Graças a Deus já neste sábado Este rincão tornou-se pequeno Esse rincão que há algum tempo atrás Era muito grande para nós Nós dizíamos Meu Deus como é grande Hoje estamos aqui olhando e dizendo Como é pequeno Porque tanta gente está sentada do lado de fora Escondido debaixo da sombra das árvores Olha lá que bonito Dando tchau para a gente, né? Escondidos lá debaixo das árvores Porque já não comporta aqui dentro É o povo com sede da misericórdia de Deus Bem-vindos meus irmãos Vamos aplaudir esses que também estão lá fora Bom, esse que vos fala aqui nesta manhã Se considera um filho da misericórdia Alguém que um dia foi alcançado pela misericórdia E até foi alcançado Por uma passagem bíblica Que uma vez cantada Tocou o coração deste miserável, deste pobre Que sou eu Que agora pela graça de Deus Vou me tornando rico E cada vez mais rico Mergulhado na misericórdia Aquele que está mergulhado na misericórdia Se enriquece a cada manhã E foi aquela passagem do filho pródigo Que cantada Me alcançou um dia E existe um quadro Muito famoso Espalhado pelo mundo inteiro Que tem a imagem do pai Que acolhe O filho que volta É também a imagem da misericórdia O pai que acolhe O filho pródigo Eu durante muito tempo Achava que Filho pródigo Significava O filho que volta Depois eu descobri Que filho pródigo É o filho que esbanja É o esbanjador E esse filho esbanjador Que tinha ido embora Voltou Que tinha ofendido o pai Que tinha se afastado do pai Voltou Sem nenhuma expectativa De que o pai o abraçasse O quisesse de volta Mas ele foi surpreendido E isso foi retratado Nesse quadro maravilhoso Do pai que acolhe O filho pródigo Mas esta passagem bíblica Do filho pródigo Foi cantada Também por um filho pródigo O compositor O compositor Teve uma conversão Maravilhosa Hoje já não está entre nós Mas o testemunho da sua conversão É de mover os corações É de impactar as vidas E foi ele quem cantou Muito alegre eu te pedi O que era meu partir Um sonho tão normal Canta comigo Canta comigo o povo de Deus Dissipei meus bens E o coração também No fim Meu mundo era irreal Erga o seu braço e cante Só os que confiam Com É tempo de voltar Sim Que bonito Aqui é seu lugar Eu gastei teus bens Ó Pai E te dou Este pranto Em minhas mãos Mil amigos conheci Mil amigos conheci Disseram adeus Caiu a solidão em mim Um patrão cruel Levou-me a refletir Meu pai Não trata um servo assim Eu quero ouvir vocês Com o coração aberto Vai Com Com o coração aberto No abraço do pai No abraço do pai Ai, ai Nem Nem Deixaste-me Falar Da ingratidão Morreu No abraço Mal que eu fiz Festa Festa Roupa Roupa Anel Sandália Aos pés Voltei A vida Sorria Você é feliz Sorria E cante Vai Confiei Confiei No teu amor E voltei Sim Aqui É meu lugar Eu gastei Eu gastei Teus bens Oh pai E te dou Este pranto Em minhas mãos Só vocês e o teclado Confiei Vai Confiei No teu amor E voltei Por quê? Que lindo Que lindo Meu Deus Que lindo Este pranto Em minhas mãos Sinceramente Dá vontade De chorar Quando Você é misericórdia De Deus Oh Deus Maravilhoso Irmã Faustina Vai nos dizer No diário No número 1074 Quando fui para a adoração Ouvi essas palavras Minha filha querida Escreve estas palavras Que hoje o meu coração Descansou Neste convento Fala ao mundo Da minha misericórdia E do meu amor Consome-me As chamas Da misericórdia Desejo Derramá-las Sobre as almas Humanas Oh Que grande dor Me causam Quando não Querem Aceitá-las Minha filha Faz o que está Ao teu alcance Pela divulgação Do culto Da misericórdia Eu Completarei O que não conseguires Diz a humanidade Sofredora Que se aconchegue No meu misericordioso Coração E eu A encherei De paz Diz minha filha Que sou Puro amor E a própria misericórdia Quando uma alma Se aproxima De mim Com confiança Sim Quando uma alma Se aproxima De mim Com confiança Encho-a Com tantas graças Que ela não pode Encerrá-las Todas Em si mesma E as irradia Para os outros E as irradia Para as outras Almas As almas Que divulgam O culto Da minha misericórdia Eu as defendo Por toda a vida Vou até repetir As almas Que divulgam O culto Da minha misericórdia Eu as defendo Por toda a vida Como uma terna mãe Defende Seu filhinho E na hora Da morte Não serei juiz Para estas almas Mas sim O salvador O salvador Misericordioso Nessa última hora A alma Nada tem Para a sua defesa Além da minha misericórdia Feliz a alma Que durante a vida Mergulhou na fonte Da misericórdia Porque não será Atingida Pela justiça Mas será envolvida Pela misericórdia Escreve Tudo que existe Está encerrado Nas entranhas Da minha misericórdia E de forma Mais profunda Que a criança No ventre da mãe Quanta dor Me causa A falta de confiança Em minha bondade Os pecados Me ferem Mais dolorosamente Os pecados Que me ferem Mais dolorosamente São os pecados Da desconfiança Vamos responder Para o Senhor Assim ó Cantando Com Eu gastei Teus bens Ó Pai E te dou E O Senhor Disse Os pecados Que me ferem Mais dolorosamente São os da Desconfiança E nós respondemos Com essa profissão De fé Uma vez mais Confiei Sim 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 Aqui é meu lugar Eu gastei Teus bens Ó Pai E te dou Este pranto Em minhas mãos É a nossa Miséria Que se encontra Com o coração Misericordioso Nós Miseráveis Que somos Vivendo neste Vale de lágrimas Nos encontramos Com aquele Que é Que era E que há De vir Ele é A misericórdia E ele Vem nos dizer Com essas Palavras Reveladas A esta Santa irmã Faustina O quanto Ele quer Nos alcançar O quanto Ele quis Precisar Nos alcançar Ele quis Ele quer E ele Vem nos alertar Que não há Outro caminho Para nós A não ser O caminho Da misericórdia Irmãos Todos os dias Cada dia Em todo o tempo A cada instante Muitas Muitas São as propostas De caminhos Que são colocados Diante de nós Muitas São as propostas Algumas Até Aparentemente Boas Inofensivas Que exigem Inclusive Um discernimento Do espírito Para saber É de Deus Isso ou não é de Deus Propostas Inclusive De muita Prosperidade E que precisamos De discernimento Do espírito Para saber Mas é isto Que o Senhor Quereria Para mim Este é o presente Que Ele quer me dar Todos os dias Todos os dias Muitas propostas Batem A nossa porta E isso Por vezes Nos causa Uma confusão Tremenda Mas não se deixe Confundir Diante de palavras Tão claras Creia O caminho É A misericórdia Diga para quem Está do seu lado O caminho Excelente É a misericórdia Veja Eu disse O caminho Excelente Porque podem Existir Bons caminhos Mas nosso Deus É o Deus Da excelência É o Deus Da perfeição E a perfeição E a perfeição Está Em mergulharmos Na misericórdia De Deus Porque só Deus É santo 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 E se queremos Ser santos Precisamos Mergulhar Naquele que é Santo Para que sendo Lavados Pela sua misericórdia Nos tornemos Tal Qual Ele é Não homens E mulheres Pela metade Mas homens E mulheres Curados Na sua Totalidade A misericórdia É o remédio Sacro Santo Para a humanidade Diz o próprio Senhor Nessas palavras A alma Que se refugia A minha Misericórdia No final De tudo Não encontrará Diante de si Um juiz Mas sim O salvador Não encontrará Diante de si Um juiz Porque nós Bem sabemos Que se nos Encontrarnos Com um juiz Para julgar Nos Pelos males Que nós causamos Pelos males Que nós fizemos Não sobrará Ninguém Ninguém Entraria No reino Dos céus Mas graças A Deus Por um ato Deliberado Do seu amor Da sua misericórdia Deus enviou Jesus Cristo O salvador A imagem Da misericórdia A misericórdia Encarnada Que vem Para nos abraçar E para nos conduzir A perfeição Da vontade Do pai Por isso Meu irmão Lança-te Eu não sei Por onde você Tem andado Não sei Quais são os caminhos Que você tem trilhado Não sei Se você Já tem Estado Na igreja Durante tanto tempo Porque é possível Estarmos Dentro de casa Dentro da família Dentro da igreja Ainda assim Sem experimentar Esta misericórdia De Deus Lança-te Mergulha 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 Nos braços Do Senhor Que te ama Apaixonadamente Apaixonadamente Até a loucura Da cruz Ele te amou Ele te ama Apaixonadamente Pois Deus Deus não enviou Seu filho ao mundo Para condenar O mundo Mas para Salvá-lo Aproximemos-nos Com fé Diga para quem Está do seu lado Aproximemos-nos Com fé Do trono Da graça Da misericórdia Do rei Jesus Fala para quem Está do outro lado Aproximemos-nos Com fé Meu irmão Do trono Da graça Do rei Jesus Do misericordioso Jesus Do santo 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 Jesus Aproximemos-nos Com fé Com esperança Com confiança Mas nessa mesma palavra Deus está reclamando De que muitos São aqueles Que não confiam No seu amor Ou E ele diz Não há um pecado Que mais me ofende Do que a desconfiança Na minha misericórdia E aí ele reclamando Dizendo Não há Desconfiar de mim Ele diz Aí já é demais Depois de tudo O que mais poderia Eu ter feito Que não fiz ainda Dizendo E ainda assim Desconfiais de mim Ah, precisas confiar em mim Não perdes nada Em acreditar Põe a mão sobre o seu coração E diga O seu nome Antes Qual é o seu nome? Diga Confia em Deus Eugênio Confia no Senhor Confia na misericórdia No Senhor No Senhor Espera nele E ele agirá Eugênio Eugênio Não tenhas medo Olhos fixos no Senhor Espera no Senhor Espera no Senhor Confia nele E ele agirá Ao seu tempo Mas ele agirá Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Vamos tomar sim A luz do Evangelho Esta passagem Do filho pródigo Você pode tomar A sua Bíblia também Está lá no capítulo 15 Do Evangelho De São Lucas Nos versículos 11 e seguintes Curiosamente Só São Lucas Nos conta esta parábola Então Lucas 15 Versículo 11 São as parábolas De Jesus Disse também Jesus Um homem Tinha dois filhos O mais moço Disse a seu pai Meu pai Dá-me a parte Da herança Que me toca O pai então Repartiu entre eles Os haveres Poucos dias depois Ajuntando tudo Que lhe pertencia Partiu o filho Mais moço Para um país Muito distante E lá Dissipou a sua fortuna Vivendo Dissolutamente Depois de ter esbanjado Tudo Sobreveio Aquela religião Uma grande fome E ele começou A passar Penúria Foi por-se A serviço De um dos habitantes Daquela região Que o mandou Para os seus campos Guardar os porcos Desejava Desejava a ele Fartar-se Das vagens Da lavagem Que os porcos Comiam Mas ninguém Lhes dava Entrou então Em si E refletiu Quantos empregados Há na casa De meu pai Na casa De meu pai Que tem pão Em abundância E eu aqui Estou a morrer De fome Vou me levantar E lhe direi E direi a meu pai Meu pai Pequei contra o céu Meu pai Pequei contra o céu E contra ti Já não sou digno De ser chamado Teu filho Trata-me Como um dos teus Empregados Depois de pensar assim Levantou-se Pois E foi ter Com seu pai Estava ainda longe Quando seu pai O avistou E movido de compaixão Correu-lhe ao encontro Abraçou E beijou Nem Deixaste Me falar Da ingratidão Morreu No abraço Mal Que eu Fiz Levantou-se Pois E foi ter Com seu pai Estava ainda longe Quando seu pai O viu E movido De compaixão Correu-lhe ao encontro O abraçou E o beijou O filho Lhe disse então Meu pai Pequei contra o céu E contra ti Já não sou digno De ser chamado Teu filho Mas o pai Falou Aos seus servos Trazei-me De pressa A melhor Veste E vestilha E ponde-lhe Um anel No dedo E calçado Nos pés Trazei também Um novilho Gordo E mataio Comamos Comamos E façamos Uma festa Este meu filho Estava morto E reviveu Tinha-se perdido E foi achado E começaram A festa Palavras De salvação Oh bendita palavra De Deus Bendita palavra De Deus É como se ao lermos Estivéssemos vendo um filme E se você fechar os seus olhos Você vai realmente Contemplar um filme É o roteiro de um filme O roteiro De uma novela cristã De um filho Que estava Na casa Do pai No conforto Do pai Debaixo Da proteção Do pai Mas que embora Estivesse ali Não desfrutava Da presença Do pai Não desfrutava Das riquezas Do pai Não desfrutava Da casa Onde estava E insatisfeito Diz ao seu pai Dá-me O que me pertence Eu tenho direito Também a essa herança E toma Parte nisso Toma posse E decide-se Ir embora E vai E vai Para bem longe E mergulha Nas orgias Da vida Nos tantos caminhos Que lhe ofereciam Todos os dias Ele trilhava Por um caminho Diferente Que cada vez mais O levava Mais profundo E mais distante Da sua casa Do coração Do pai Até que chegue Um ponto Porque sempre Chegará Um dia Em que nós Teremos que cair Em nós mesmos Refletiu Caiu em si E refletiu Mergulhado No chiqueiro Mergulhado No lama sal Querendo comer A lavagem Dos porcos Refletiu Meus queridos Nós não precisamos Chegar a este ponto Nós não precisamos Ir para tão longe Deus não permita Nós não precisamos Chegar Tão distante Tão no fundo Do poço Ao ponto De disputarmos No coxo A lavagem Com os porcos Deus não quer Isto Para os seus filhos Mas a história Está restratando Exatamente isso Ele teve que chegar Tão distante E tão no fundo Do poço Para despertar De que ele tinha Um lar Eu gosto De provocar As pessoas Diga para quem Está do seu lado Você tem Um lar Meu irmão Você tem Pai O pai Não é Um pai É O pai Você tem Bate assim no braço Da pessoa E diga Você É você mesmo Você tem Um pai Você tem um lar Para onde voltar Você não está perdido Você tem Para onde voltar Diga para quem Está do seu lado Os pássaros Têm ninhos E sabem para onde voltar Volta você também Seu ninho É o coração Do pai É o abraço Do pai Volta Volta logo Volta hoje Porque não Volte agora Diga sim Meu irmão Seja um sim Meu irmão Para Deus Neste dia Eu digo sim Senhor Eu digo sim 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 Eu digo sim 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 Eu digo sim Senhor Eu digo sim Senhor Eu digo sim Ai, ai Uma vez mais, vai Sim, meu Deus, eu digo Sim Eu digo sim Eu digo sim Eu digo amém Eu digo amém Amém, amém Eu digo amém Amém, amém Amém, eu digo amém, Senhor, eu digo amém, Senhor, eu digo amém, amém, amém. Vamos aplaudir uns aos outros, aplauda quem está do seu lado, pelo amém, pelo sim que ele disse agora a Deus. Porque Deus espera uma resposta, e a resposta que Ele espera, se chama com seu nome, é você, se entregando. Ele não quer palavras, Ele quer você, Ele quer você inteiro, as palavras são muito pouco, Ele quer você, Ele quer a mim. Ele nos quer. Oh jovem, cabeça dura, que foi tão longe, que foi tão no fundo do poço, mas que caiu em si, graças a Deus. Caia em si neste dia, seja você quem for, esteja você no estado onde estiver, onde estiver, por esse Brasil afora, caia em si, reflita consigo mesmo, e volta para Deus. Meu Deus, a misericórdia está gritando o seu nome, volta. Meu Deus, a misericórdia está gritando o nosso nome, essa foi boa, essa foi nova. Gostei, estou até ouvindo, a misericórdia está gritando o nosso nome, dizendo, volta, depressa, urgente, volta agora, volta já. O jovem caiu em si, o jovem caiu em si, o jovem voltou, o jovem no caminho veio ensaiando, bom, sei o que eu vou dizer. Eu vou me levantar, e direi ao meu pai, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. E completa ele, trata-me como um dos teus empregados. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, ensaiando, repetiu, uma, duas, três, quatro, cinco, inúmeras vezes, a sua confissão. A sua confissão, esta é uma confissão, irmãos. Ele não contou os números de pecado que ele tinha feito, e as coisas que ele tinha feito, ele em poucas palavras resumiu tudo. Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno, confessando a sua miséria, de ser chamado teu filho. Não sou. Trata-me como um... Eu imagino esse jovem caminhando na direção de casa, e chorando, mas ensaiando. Fazendo o seu exame de consciência, refletindo, até chegar à sua casa. Mas ainda à distância o pai o vê. E ao contrário do que ele imagina, o pai não estava bravo com ele. E nem estava esperando para apontar o dedo para os pecados dele, dizendo, não te falei da nada, eu falei para você, que se você fosse embora, se você se afastasse da sua casa, você ia sofrer, e você ia fazer isso, e você ia se arrastar, e tal. Não. Ao contrário do que ele imagina. O pai o viu à distância, ninguém conseguia reconhecer quem é que vinha tão longe. Ah, mas o pai que espera, o pai que estava esperando, todos os dias saía naquela janela, e olhava no horizonte, procurando o vulto de seu filho. Procurando enxergar ao longe o seu filho, todos os dias, como numa oração contínua, o pai saía ali para olhar naquele dia. O pai saiu, e viu ao longe, aquela imagem ofuscada, mas o coração não engana, o pai viu e disse, é ele. O pai está olhando agora para você, que está aqui nesse rincão, e para você que nos acompanha. E mesmo que você esteja distante, ele está te reconhecendo, e ele te chama pelo nome. E ele te diz nesta manhã, és meu, és minha. Mesmo à distância, mesmo de longe, eu te reconheço, filho, filha, és meu, és minha. E o pai sai correndo, o pai sai correndo, já de idade avançada, com as pernas cansadas, mas que importa? Nunca correu tanto, e o pai vai, e quando vai chegando bem perto, abre o braço. Ai, ai. Ai, ai. E no abraço, no abraço silencioso do pai, morreu o mal que ele tinha feito. Canta o autor da canção. Morreu no abraço, o mal que você fez. Deixe-se abraçar por Jesus. Neste dia. Então, o jovem que tinha ensaiado, começou agora a dizer, frente a frente com o pai. Versículo 21. O filho lhe disse então, depois do ensaio. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai não deu tempo dele completar. Trata-me como um de seus empregados. Porque já não importam as palavras. Importa a atitude. Importa a contrição. Quantas vezes você foi para a fila de confissão, querendo lembrar de todos os pecados que você tinha cometido. Mas são tantos que a gente não se lembra. Miserável que sou. São tantos que a gente, se não fizer uma lista e escrever, esquece até os mais recentes. E mesmo fazendo uma lista, ainda não somos capazes de expressar tudo o que fizemos de mal. O jovem também não conseguiu falar tudo o que queria. Mas tinha feito tudo o que precisava. Tinha voltado para o abraço do pai. E no abraço, morreu o mal que ele fez. Quando as palavras te faltarem, meus irmãos. Quando as palavras nos faltarem. Quando não tivermos forças para mesmo confessar os nossos pecados. Quando tivermos um estado tal que não temos forças para expressar. O nosso próprio, a nossa própria angústia, o nosso próprio sofrimento. E as vezes só nos restarão lágrimas. Muitas lágrimas. Não tem problema. Como eu uso dizer, Deus é especialista em ler lágrimas. E antes que as palavras cheguem em nossa boca. Ele já conhece. Ele já sabe. Fique tranquilo. O jovem que tinha ensaiado tantas vezes. Não conseguiu dizer tudo. Porque o amor do pai. Chegou antes. E o mal que ele tinha feito. Caiu por terra. Seja como for. Seja onde for. O fato é que Deus nos espera. A cada dia. E dia após dia. Espera a muitos para um primeiro encontro. Ou para um reencontro. Espera a outros. Para aprofundar ainda mais. Nessa relação de amor. Não sei em que estágio você está. Não sei se você é o filho que foi. Que se afastou. Ou se é o filho que ficou. Seja como for, meus irmãos. Todos nós. Os que estamos dentro da igreja. E aqueles que se afastaram. Todos nós. Precisamos todos os dias. Mergulharmos. Na misericórdia. De Deus. Aliás. Mergulharmos na misericórdia. Que é. O próprio. Deus. Manifestado em Cristo Jesus. Pelos tantos métodos que a igreja nos oferece. Tantos caminhos que a igreja nos oferece. Ainda pouco da primeira palestra. O Padre nos esclarecia. O Padre nos esclarecia. Nos abria. A visão. A respeito dessa caminhada. Trilhemos por ela. Para terminar. Eu me lembro de uma história que uma vez eu ouvi ser contada. De um jovem também. Que tinha ido embora de casa. E tinha ido embora de casa. Porque brigou com seu pai. E no dia. Que saiu de sua casa. Ofendeu profundamente o seu pai. Falando a ele palavras. Que não se fala. A ninguém. Desconjurando inclusive. O fato de ser filho dele. De ter nascido. Enquanto ele ia embora. Seu pai. Se esvai em lágrimas. E sua mãe tentando apaziguar a situação. Dizia. Meu filho. Não faça isso. Meu filho. Não diga isso ao seu pai. Meu filho. Não. Não. Mais jovem. Adolescente. Às vezes fala coisas impensadas. E infelizmente. Por muitas vezes. Paga um preço alto por isso. Aqui estava o jovem mais moço. Aqui estava. Nesse filho pródigo. Um jovem. Jovemzinho. Que já imaginava. Saber tudo. Mas que tinha muito o que aprender. E esse jovem foi embora. Cheio de orgulho. E dizendo. Pois bem. Diz-se para ele. A verdade. Talvez tivesse dito mesmo. A sua verdade. Mas não. A verdade. Talvez tivesse dito ao seu pai. A verdade que lhe convinha. Mas não. A verdade. Porque a verdade. É Jesus. Ele diz. Eu sou a verdade. E Jesus. Não ofende. A ninguém. Talvez ele longe. Cheio de orgulho. Dissesse. Agora ele viu. Eu sou o homem. Mas o tempo foi passando. E as noites daquele jovem. Já não eram mais as mesmas. Depois de tudo o que fazia. Depois de ter alcançado o sucesso. Até. Profissional. Depois de estar caminhando bem. Depois de ter casado. Longe de casa. Ter até filhos. Ter o carro do ano. Ter uma linda casa. Dormir numa cama confortável. Quando colocava a cabeça no travesseiro. Lá vinha. A imagem do seu pai. Derramando lágrimas. Chorando. E ele era atormentado. Daquele sono. Um dia decidiu. Procurar. Onde era a sua casa. Já não sabia mais onde seus pais moravam. Voltou no bairro onde eles moravam. E ficou sabendo que eles tinham mudado. Mas os vizinhos sabiam onde eles moravam. Então ele foi. Então ele foi e pegou o endereço da sua casa. Porque tinha medo de chegar na sua casa. Sem avisar. E não ser recebido pelo seu pai. E ser hostilizado pelo seu pai. Então ele voltou para a sua casa onde ele morava. E escreveu uma carta. Colocou no correio e enviou para o seu pai. E para a sua mãe. Dizendo. Meu pai. Mamãe. Eu estou profundamente arrependido de tudo que eu fiz. Eu não sei o que fazer para reparar o que eu fiz. Eu fui longe demais. Não sei. Não há o que eu faça. Que seja suficiente para lhe pedir perdão. E se o senhor não quiser me perdoar. Não tem problema. Eu vou compreender. Mas eu quero pedir perdão. Ainda assim. Mas eu vou te pedir uma coisa. Escrito isso na carta. Eu vou te pedir um sinal. Se o senhor. Me aceitar. Aceitar que eu volte. Que eu vá a sua casa. Põe um lenço. branco. Na porta. Pendurado. E eu vou passar. Sabe-se lá quando. Vou passar. E vou observar. E se eu ver o lenço. Saberei que o senhor. Me aceita. Me acolhe. A carta foi enviada. A carta chegou. Os pais receberam. E aí. E aí então. Alguns dias depois. Lá foi o rapaz. Nem foi de carro. Tomou o ônibus que passava na rua da sua casa. E no meio daquele povo. Seguiu. O ônibus foi indo. Foi indo. E quando. O ônibus. Fez a curva. E entrou na rua da sua casa. Para sua surpresa. Todas as casas daquela rua. Tinha um lenço branco. Todas as árvores. Estavam cobertas. De lençóis brancos. Os telhados. Estavam cobertos. De panos brancos. E a sua casa revestida. De panos brancos. Seu pai. Te espera. Seu pai. Te ama. Não vai colocar só um mencinho na porta. Vai envolver toda a vizinhança. Assim é Deus. Para comigo. Assim é Deus para com você. Deus é a misericórdia. Deus é. Os lenços estão espalhados. Por todos os cantos. Toda a natureza está gritando. Volta. O pai te espera. O pai te ama. Diga para quem está do seu lado. Volta. O pai te espera. O pai te ama. Volta. Volta meu irmão. Volta minha irmã. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Eu estou voltando, Senhor. Diga para ele. Eu estou voltando. Eu estou voltando, pai. voltando para casa. Porque aí é o meu lugar. Porque aí é o meu lugar. Eu estou voltando, pai. Muito alegre eu te pedi o que era meu. Parti. Parti. Mas agora eu voltei. Ai, ai. Respira fundo, meu irmão. Respira. Enche esse peito nesse ar de misericórdia que está sobre este lugar. E diga comigo obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Por tanto amor. Obrigado. Amém. Canta mais uma vez. Confiei no teu amor e voltei. Canta. Vai. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou. Este pranto em minhas mãos. Nem deixaste-me falar. Nem deixaste-me falar. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa, nova, anel, sandália, aos pés. Voltei. A vida sou feliz. Confiei. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou. Este pranto em minhas mãos. CançãoNovaPlay.com Assine já!